Alô Badega, como é que tá vocês? Por cá tudo em paz A chuvinha pra nós aqui tá bom, viu Badega? Dá uma estiadinha, chove, uma estiadinha, chove Vou virar a câmera aqui pra vocês verem Quem gosta de chuva aí Badega? Chorvinha tá caindo Ei, Spike, fujão, viu Badega? Fiz isso aqui pra ele, botei um arame aqui Botei um arame aqui pra ele, mas não tem jeito não Spike que é danado demais Já sumiu com a corda e tudo Vê se ele aparece aí, né? Spike que é danado Tô procurando nele desde mais cedo, Badega Fui buscar o leite, né? Cheguei Desde noite ele saiu, não apareceu ainda Já cheguei do leite Joyce Calão me falaram que ele não apareceu Ele tá por aí na rua Amanhã é domingo, Badega Dia da folga, né? Mas teve um imprevisto aí O caminhão do colega quebrou Aí a gente tem que ir na assistência, né? Lá na região de Itambé buscar o leite pra ele No domingão Dia de folga, mas fazer o que, né? Tem que dar força aí ao colega que tá precisando É amanhã cedinho que fendeu Nas quatro horas A gente tá saindo pra buscar o leite em Itambé Vou filmando pra vocês, né? Pra vocês Terem uma Conhecer aí, né? As estradas aí Pro lado de Itambé Eu até já filmei Uma vez aí Fui em Tapetinga Buscar o leite, né? Descer na Serra do Marçal Mas Vou filmar de novo Positiva? Essa cutieira, ó Plantei tem pouco tempo Choveu, tudo Renova, tudo refaz, ó Já vai grande Essa não é aquela do fundo maior, não A do fundo tá lá atrás da casa É outra Ei, Spike O Spike Dá trabalho demais O bicho é fujão, badenga Quem é que conhece o gongo aí? Onde chove ele desaparece, viu? A natureza tem de tudo, né, badenga E tudo tem serventia A gente vê assim Pensa que só é O bicho que tá aí na natureza Mas tem a serventia, né? Tudo tem a serventia nessa vida Os matinhos tomou conta, viu? Feijão que a gente plantou ali Não dá nem pra ver mais Misturou Feijão com mato Aqui uns dias a gente tem seriguela Seriguela nessa época Final de janeiro Pra início de fevereiro Começa a nascer Tá carregado, ó Pé de laranja aqui também, ó Carregado Estou aqui com esse Guarda-sol aqui, badenga Conta da garoinha, né? Procurando Spike Spike sumiu, viu? Vi ele ontem Fui pegar o leite cedo Não tava aqui Aí Peguei do leite Joyce Caon Falaram que Ele não apareceu Mas vamos aguardar, né? Joguei o restinho de água Que tinha aqui Da chuva passada, né? Fuzinho de chuva aí Quem não conhece Fugiu o nome dele agora Mas ele marca aí Os milímetros Pra quem não sabe aí Milímetro Exemplo Dez Dez milímetros Quer dizer Dez litros de água No metro quadrado Se chover Um milímetro Um litro de água No metro quadrado E assim Sucessivamente Aí deixamos aqui Pra ver aí Se essa garoinha Vai aí pra frente, né? Engrossa aí Pra Pra ver se vai vir Uma chuvinha Pra gente Demarcar aqui E o dia Arraiou O dia Arraiou Pé 116 É o palco Do momento E vamos mais Em busca de um leite, né? Claro que vamos Aí na frente Tá Bela e linda Vitória da conquista Vamos ali Na região de Itambé Filmar lá Pra vocês Dão uma olhada Lá Desde anteontem Ele sumiu aí Já procuramos Não achamos Aí agora Cedo Não vi jeito dele Vamos ver Esse spike Aparece hoje, né? Vou pegar o leite Mais tarde Vou procurar A notícia Com o joi Isso aí Se apareceu Positiva E vamos Com Deus E Nossa Senhora Acompanhe a nós Nesse vídeo A parte de ontem A parte de hoje Acompanhe a nós Pose Vitória da conquista Tá dormindo Badega Nós estamos Por causa Já nativa Aí Badega Região aqui De Itambé Prósito Do Maçal Tudo verdinho Olha Que região bonita E na companhia Aqui Da amiga Alex Da uma loia Ale Estamos juntos O caminhão dele Tá dando uma revisão Aí eu vim aqui Dar uma força A ele Positiva Positiva Valeu Tô aqui Na Badega Veio dar um suporte Aqui pra mim Que o caminhão Tá aposentado Adoeceu o caminhão Ele veio dar um suporte Pra mim Então subindo Seguindo o Maçal Seguindo o Maçal Quem não conhece Aqui é a ladeira Do Maçal 7km de serra Né Alex 7km de serra E vamos que vamos Olha Vem Badega Quebrou A galera Tá toda aí na rua A galera Vai descer de patinhas Ali a serra Viu Tem coragem É eles 7km de serra Descer de patinhas Vamos dar uma parada Ali pra tomar um cafezinho Né Alex Tomar um café A paisagem aqui é bonita A badega Vamos passar lá Naquela estátua Lá em cima Aquela torre branca Lá A lente já tá cochilando A galera tá zapeando Zapeando A galera Só não sabe E a população Lá naquela torre Chega lá O motor Vai levar o cara Jogando aqui Chama Olha o doido ali Descendo de skate Estamos chegando ali Na estátua de Juscelino Com o bicheque Aliás Getúlio Vargas Né Getúlio Vargas Que fez desse maçal Aqui Na época da gestão dele Getúlio Vargas Fez desse maçal Getúlio Vargas Getúlio Vargas Puxando o leite Aqui Badega Vou mostrar pra vocês Olha que paisagem Bonita Ali na frente Tem Pamonha do maçal A turma Vem bastante Meio pamonha Mingau Derivado Do milho Né Muito bonito Aqui a região Viu Região aqui De Vitória da Conquista Sentido aí também O maçal Estou aqui Com o amigo Cláudio Tempo ver o amigo Cláudio Oi Alô Os barérias É isso aí Alô E para a curva Está aqui Na área Está aí Está aí Na área E aí Badega Cheguei aqui Graças a Deus Estou descarregando Um latinho aqui Para o amigo Zé Alô E Zé Inscrito no canal Do Badega Não é não Zé É isso aí O Badega Joyce Me avisou aqui Estou alegre Satisfeito Que Spike apareceu Estava sumido Spike estava sumido Mas apareceu O Jorge me avisou E aí Turma E aí Como é que vocês estão Olha o dia Hoje aqui Está lindo Estou por cá A Badega Já saiu cedo Saiu hoje De madrugada Para poder Coletar um leite Vocês viram ontem Tramos e Spike Quando ele chegar Ele vai ficar feliz Porque ontem Ele estava preocupado E é isso Turma O dia Hoje está lindo Olha Graças a Deus Badega Chegamos agora Né Olha o Fujão Aí Olha o Fujão Apareceu Que um dia E meio Sumido Pareceu Soltê-lo aqui Agora Ele vai ficar Mais amarrado Porque ele está Fugindo demais Indo para a casa Dos vizinhos Badega Chegou aqui Spike colou nele Ó Sujão Né Joyce Um dia e meio Sumido Que Joyce Não fosse atrás Mas Cauã Estava por aí Né Prepara aí Joyce Tirar a foto aqui Aqui Spike Ó A foto Calma A foto Calma A foto Calma A foto Calma A foto A foto A foto A foto A foto Calma A foto É isso aí Spike apareceu Já está aqui com a gente Com essa cara De treta Parece que não aconteceu Nada Né Deixou a gente Preocupado Aqui É isso aí Badega Esse foi o vídeo De hoje Se gostou Comente Inscreva aí Ative o sininho Dê like O like É muito importante Para a gente Para o YouTube Reconhecer Nosso vídeo Positiva Vamos aproveitar O domingão Hoje Mostra aí Joyce Como é que está Aqui O clima Hoje Agradável Antes de mostrar Ó Naninha Como é que está Com ciúmes Ali Ó É Fica de lá O olho Para a Fabiana E Spike Ó Oi Naninha Fica com Deus Até o próximo vídeo Fica com Deus Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau